Música Tradição e fé marcaram a procissão de Corpus Christi, comemorado nesta quinta, 7 de junho, por todos os católicos do país. Em Manaus, mais de 30 mil fiéis caminharam da Catedral da Matriz até o palco montado para a celebração na Avenida Eduardo Ribeiro. Dulcila dos Santos, de 75 anos, é frequentadora assídua da procissão. Todo ano eu tenho essa devoção de acompanhar. E este ano foi que eu fiquei aqui em cima, né? A cheia histórica do Rio Negro alterou o percurso tradicional dos fiéis, que diminuiu este ano. Um esquema especial de trânsito foi necessário para organizar a caminhada dos fiéis. Agora, nesse momento, que a procissão percorre a Joaquim Sarmento, nós vamos estar fechando a Saldanha Marinho, para evitar que os veículos desse e possam atrapalhar a procissão. A procissão aqui, nesse momento, é que tem prioridade. Ao fim da procissão, o arcebispo de Manaus, Dom Luís Câmara, rezou a celebração de Corpus Christi, encerrando o ato de fé. Essa procissão, acredito que talvez seja a última procissão de Corpus Christi, que eu estarei aqui como bispo, arcebispo, né? Então, é sempre um momento bonito esse, de nós estarmos juntos aí, celebrando a nossa fé e a certeza de dias melhores. Glória a Deus, glória aos céus e paz aos céus. Amém!